Primeiro que eu não gosto muito de convencer as pessoas sobre o ESG. Eu espero que as pessoas se convençam sozinhas e tenham a capacidade de entender o tema. Mas quando eu tenho que ser um pouco mais intenso, incisivo, eu digo assim, cara, olha a Irani, nós temos a maior ROIC das empresas de embalagem do Brasil no mundo. Nada melhor para convencer. Isso é ESG, entendeu? É rentabilidade.